Por que navios são afundados de propósito? Existem várias razões pelas quais os navios podem ser afundados de propósito. Na guerra, navios podem ser afundados propositalmente para evitar cair em mãos inimigas e ser usado como propaganda de guerra. Falando em inimigo, durante a Primeira Guerra, o navio britânico RMS Lusitânia foi afundado de propósito por um submarino alemão por estar levando esforços de guerra em seus porões. Em tempos de paz, navios podem ser afundados de propósito para criar recifes artificiais que atraem a vida marinha e criam oportunidades para mergulho. Além disso, afundar navios de propósito pode ser uma forma de documentar e estudar o comportamento da vida marinha e como ela interage com os destroços. Por último, navios também podem ser afundados de propósito para criar habitats artificiais que ajudam a promover a recuperação e conservação dos ecossistemas marinhos. O britânico Irmão do Titanic é hoje o maior navio naufragado do mundo e está repleto de vida marinha. Nos siga para mais curiosidades! Não tente fazer isso em casa!